Música Presidente da Comissão de Turismo da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Marcelo Siciliano, sugere a criação de um selo de segurança e higiene a ser adotado por estabelecimentos para ajudar na retomada do turismo no Rio de Janeiro no cenário pós-pandemia de coronavírus. O segmento responde por 4,9% do PIB estadual e vai precisar de incentivos para aquecer a cadeia. De que maneira, então, a Comissão de Turismo está pensando em resguardar também e cuidar desse setor que é tão importante para o Rio de Janeiro? Antes de mais nada, eu gostaria de passar um breve relato para você a respeito do momento do turismo e do momento do setor turístico da cidade do Rio de Janeiro. Hoje está um caos total, a gente está vendo que realmente é uma crise mundial, é uma crise, o país está vivendo um momento terrível, a cidade em si nem se fala, mas como a gente está tratando aqui, eu como presidente da Comissão de Turismo, estou vendo de perto isso. A gente tinha os hotéis da cidade, antes da pandemia, com uma ocupação em média de 60% a 65% dos leites da cidade ocupado, sendo considerado muito bom isso, porque depois do crescimento do número de hotéis das Olimpíadas e da Copa do Mundo, hoje a gente tem um número de leites muito grande na cidade para atender os turistas. Então, em relação a esses 60% a 65%, estava sendo muito positivo, e também indiretamente e diretamente gera diversos empregos em diversos setores, que gera impostos para a cidade também, que hoje a gente considera a segunda maior fonte de receita da cidade, depois do IPTU, o ISS, são as duas grandes receitas que o município do Rio de Janeiro tem. E hoje, infelizmente, em função dessa pandemia, a gente tem diversos hotéis fechados e hoje tem uma taxa de ocupação que não chega a 5%. Então, a gente está vendo aí uma quebradeira total, um caos, um desemprego, um desespero das pessoas enorme, várias pessoas com especializações de serviços, chefe de cozinha, a questão hoteleira, ela tem diversas especializações que geram emprego direto e indireto. E como eu falei anteriormente aqui no bate-papo nosso, ele vem até aquele cara que vende o souvenir na porta do hotel para o turista que quer levar uma lembrança da cidade. Até esse cara hoje está passando fome, infelizmente, porque ele vive daquilo. Então, é uma preocupação muito grande de todos nós de que maneira a gente vai conseguir acalmar a economia nesse momento, dando o mínimo de suporte para as pessoas. O governo federal está fazendo a parte dele, com esse auxílio dos 600 reais, o governo estadual está dando cesta básica, junto com o governo municipal, mas isso é muito pouco. Daqui a pouco a economia vai ter que ser retomada, a pandemia acaba e as pessoas têm que ter condição de trabalhar, porque ninguém vive com isso. Tem famílias que têm cinco filhos. Como é que vive com uma cesta básica e como é que vive com 600 reais? Não vive. As pessoas trabalham, as pessoas têm vontade de ir para a rua, ganhar o pão e o leite de cada dia. Tem que falar que é uma questão emocional, tem muita gente pirando por conta disso tudo. É uma cadeia gigantesca com muitos desdobramentos. Muitos desdobramentos. São centenas e milhares de empregos que estão sendo inutilizados por conta dessa pandemia no setor turístico da cidade do Rio de Janeiro. A questão dos restaurantes, as questões dos serviços de rua, muita coisa, Mariana, muita coisa mesmo. E, assim, hoje, no meu entendimento, a gente vendo a China hoje tomando as medidas pós-pandemia, vivendo hoje uma condição um pouco... ...de presidente da Comissão de Turismo e interagindo com essas associações e sindicatos voltados à questão hoteleira, às questões de restaurante e serviços da cidade, eu acho que a gente vai ter que ter uma adaptação muito rápida e muito forte no sentido de provar e dar credibilidade de que a gente está respeitando e cuidando com as questões sanitárias para que as pessoas consigam vir para a cidade em segurança. Eu acho que a gente deveria pensar, não sei se o Ministério da Saúde, não sei se a vigilância sanitária, aí vai depender de algumas reuniões, que eu acho que, infelizmente, ainda não é esse momento, porque a gente ainda está prestes ao pico da pandemia. Toda semana a gente entra em desespero, que diz que está próximo de chegar ao pico do maior número de casos, que a gente tem que estar cada vez mais isolado dentro de casa. Então, eu acredito que a gente vai começar a ter um alargamentozinho a partir de agosto, setembro. Então, eu acho que tem que ter realmente uma união, a gente pensar num selo que determine ali, que mostre que aquele hotel, ele cuida e ele está preparado para receber as pessoas de fora do país ou de outros estados, respeitando as questões sanitárias, respeitando o distanciamento das mesas, a limpeza, a desinfecção dos lugares, enfim, que a pessoa que está ali dentro não corre o menor risco de pegar o coronavírus. As pessoas vão trabalhar de máscara, de luva, enfim, são critérios que vão ser adotados e que eu acho que isso tem que ser muito bem divulgado para que a gente consiga fazer com que a credibilidade venha e o turismo volte a funcionar. Agora, de que maneira? Criar um calendário, a partir do ano que vem ou a partir de agosto, um calendário que seja estimulado e apoiado pelo governo estadual, pelo governo federal e pelos municípios, para que a gente consiga atrair as pessoas de outros estados, porque eu sinceramente acredito que esses voos internacionais ainda vão demorar muito a ser retomado. Eu acredito que o turismo na cidade, a gente vai abrangir aí pessoas que moram em torno de 600 quilômetros da cidade, que possam pegar um carro e vir com as suas famílias e estar nesses hotéis que atendem aos critérios que a gente acabou de discutir aqui, dos critérios básicos de respeito ao próximo e que façam com que essas pessoas tenham a tranquilidade de estar ali naquele ambiente sem ter risco de pegar a contaminação do corona. E dali, elas vão ter as informações dos locais que elas vão poder estar visitando, passeando, que também seguem as mesmas regras e os mesmos critérios. E aí, quando eu falo do governo federal, é dar um tipo de subsídio para que a gente consiga começar a trabalhar com pacotes mais econômicos, para que também a gente saiba que as pessoas não vão ter dinheiro para pagar o preço que é hoje atribuído antes do coronavírus. Uma diária de hotel, infelizmente, por mais cinco estrelas que ele seja, ele não vai ter condição de cobrar o valor que ele vale. Ele vai ter que cobrar o valor que faça com que o turista tenha condição de estar aqui hoje e usufruindo. Isso é aquele pacote, né? Ele dorme, mas ele gasta no restaurante, ele compra na lojinha, ele passeia nos pontos turísticos da cidade e ele faz com que a economia volte a rodar e, assim, a gente volte a arrecadar ISS e a cidade volte a ter receita e volte a reinvestir e consiga cada vez mais atender aos critérios e, assim, a cidade num todo comece a voltar a viver nessa nova condição de vida que todos nós vamos ter que ter. Máscara, lua, distanciamento, álcool gel. Vereador Marcelo Siciliano, presidente da Comissão de Turismo, muito obrigada pela atenção, pela oportunidade da entrevista. Até uma próxima. E para continuar falando sobre turismo, setor responsável por grande parte da geração de emprego e renda no Rio, eu converso com Sávio Neves, presidente do Trem do Corcovado, sobre a incerteza do futuro pós-pandemia para esse segmento. Qual o impacto da pandemia no turismo, mais especificamente no Corcovado? Eu agradeço o convite, Ingrid, e já deixo aqui um abraço para todos os telespectadores da TV Câmara. Enfim, o turismo todo tem sofrido muito, né? Talvez tenha sido o primeiro segmento da economia que fechou em função mesmo da natureza da nossa operação, que é aglomeração de pessoas, filas e etc. Então, nós tivemos que fechar no início de março e, com certeza, vão ser os últimos a reabrir. Antes, vão ter o comércio, comércio de rua, shopping, o próprio futebol, enfim, que já tem uma pressão muito grande. Mas, com certeza, os equipamentos turísticos e culturais vão ser últimos. E, para isso, nós já estamos fazendo um trabalho de criar um protocolo com as melhores práticas que existem aí no mundo, que a própria Disney já está fazendo. São Paulo está bem adiantado. E nós estamos fazendo o protocolo das operações aqui no Rio de Janeiro, junto com uma união de todos os equipamentos, pão de açúcar, aquarrio, rio Star, que é a roda panorâmica, o biopart que vai inaugurar, enfim, o Museu do Amanhã, o Museu de Arte Moderna, todos esses equipamentos. Nós nos juntamos, fizemos um grupo de trabalho e, semana que vem, nós vamos estar entregando ele. Justamente por causa desse retorno, né, Sábio? Você acha que, na hora, no momento pós-pandemia, esse retorno vai ser lento? Vai. Enfim, vai ter um período de, pelo menos, um ano e meio, 18 meses, para recuperar o espaço e o tempo perdido. Exatamente esse protocolo, ele cria um selo que vai dar garantia e tranquilidade ao visitante. Um selo, Portugal, por exemplo, criou um selo chamado Safe and Clean, né? Seguro e limpo. A Nova Zelândia fez o selo dela, Covid-0. Enfim, todos os destinos estão procurando passar essa imagem de local seguro, né? Assim que haja a abertura. E, aqui no Rio de Janeiro, todos nós, esse grupo de equipamentos, né, unidos, nós vamos procurar trabalhar principalmente para o Carioca, para o público da cidade do Rio de Janeiro. Depois, nós vamos para uma segunda etapa, um círculo maior, para o cidadão fluminense, estendendo aí a todo o estado do Rio de Janeiro, para o interior, com promoções, com eventos, etc. E, depois, nós vamos tentar recuperar o público da região sudeste, e já indo para o Brasil, e mais na frente, numa etapa posterior, o público internacional, que esse vai demorar ainda mais a circular, principalmente por conta das restrições das companhias aéreas. Agora, Sábio, os turistas que compraram o passaporte para o Corcovado e não puderam utilizar, justamente por causa de companhia aérea, não conseguiu chegar aqui no Rio de Janeiro. Qual foi a solução dada por vocês, nesse momento? Na verdade, a solução foi dada, a solução dada foi através da medida provisória federal, que já estabeleceu ali, e depois foi ratificada por uma medida provisória, um decreto aqui do governo do estado, que determinou a remarcação. Então, todos os equipamentos, as próprias companhias aéreas, os hotéis, os agentes de viagem, eles têm agora, os seus clientes têm 12 meses para remarcar aquele produto, aquele serviço turístico contratado. Então, nós estamos reagendando todos os passeios ao Corcovado, enfim, a todos esses equipamentos, aquarrinho, etc., para um período até 12 meses, a partir do momento que for reaberto. Então, toda tranquilidade e segurança para esse cliente. Na sua opinião, depois do isolamento, de que forma a população pode ajudar a reerguer esse setor? Eu acho que vai ser um grande conserto, conserto como se fosse uma força-tarefa de todos juntos, como a gente falou aqui, o momento da atividade econômica agora é zerada praticamente, agora alguns estabelecimentos estratégicos, supermercados, farmácias, hospitais, estão funcionando. A partir do momento que isso for gradualmente reaberto, acho que a forma de ajudar é as pessoas consumirem na própria cidade, comprarem as coisas na própria cidade, principalmente do mercado comunitário do seu bairro, isso vai ajudar vários restaurantes, enfim, dentro das possibilidades que as pessoas também vão sair com as suas economias debilitadas. Então, é uma equação difícil, Ingrid, para a gente agora imaginar como será esse cenário de reabertura. Eu acho que já vai ser uma grande evolução quando a gente tiver um prazo, e esse prazo só vai ser determinado a partir dos índices, exatamente da transmissão do vírus e também dessa conta macabra que é a quantidade de mortes, de óbito, que a nossa cidade está tendo, o Rio de Janeiro está tendo. Então, acho que é um horizonte ainda um pouco distante para a gente pensar, mas do nosso lado aqui, da parte dos empresários, dos equipamentos turísticos e culturais, como os museus, nos cabe agora fazer essa união de esforços para criar principalmente esse protocolo, esse selo de segurança. Sávio, muito obrigada pela participação. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto